Se andarmos na luz Como na luz ele está Veremos como o rio do Senhor Vem da fé e com o Senhor Se andarmos na luz Como na luz ele está E assim o sangue de Jesus Vem poder para salvar Vem poder para curar Vem poder para perdoar Vem também purificar E assim o sangue de Jesus Vem poder para salvar Vem poder para curar Vem poder para perdoar Vem poder para salvar E também purificar Vem poder para salvar Amém.